Bom pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Ângelo, eu sou daqui do Sebrae Distrito Federal, para quem não me conhece ainda, e hoje a gente está tendo a oportunidade de ter uma pessoa aqui, que é o Gilberto Bol, que é o nosso convidado hoje, falando sobre como que uma plataforma de moda pode estar realmente ajudando os negócios de vocês. Para que vocês entendam, aqui dentro do Sebrae Distrito Federal, a gente tem uma atividade que lida exatamente com o segmento da moda, onde a gente vai fazendo uma série de ações, capacitações, eventos, acesso a mercado e por aí vai, dentro dessa dinâmica para fomentar os pequenos negócios de moda. E dentro disso, ao longo de um tempinho, já eu e o Gilberto, a gente já veio trocando uma figurinha, falando sobre a importância da gente poder estar levando esse tipo de informação para vocês que têm negócios da moda. Então, Gilberto, é contigo, a palavra é sua. Obrigado, Tiago, gente. Boa noite, muito prazer. Eu sou o Gilberto Neto, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios de moda aqui pela Start by WGSN. Para quem não conhece, a Start é uma plataforma para pequenos e microempreendedores de moda, onde a gente ensina um método para ser aplicado para diminuir a margem de erro, desde a estratégia do negócio até produto, até venda. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, já bem dinamicamente, já até estou compartilhando a tela. Está aparecendo aí para você, né, Tiago? Sim. Tá, perfeito. Então, qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade. Eu já vou ir mostrando para... Eu acho que é mais fácil visualmente falando. Nós temos dois módulos aqui dentro do Start by WGSN. O Start Trends, ele fala justamente sobre a direção criativa, de entender o comportamento que gera o produto certo na hora certa, com a cor certa, com o estilo certo, modelo. Tanto para quem compra, quanto para quem confecciona. São tomadas de decisões necessárias na hora de verificar produto. E o segundo módulo aqui é o Start Tools, onde a gente já trabalha a direção executiva, onde já teremos fichas técnicas e desenhos técnicos digitais, lista de fornecedores. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês, começando pelo Start Trends. Essa etapa aqui, eu costumo sempre dizer que não há um segredo com moda, mas sim um método para a gente ter efetividade no trabalho. E esse método, ele é passado através desses quatro pilares. Estratégia, inspiração, produto e venda. Então, cada um deles é um cenário importante, eu diria até urgente, para quem está começando, para sedimentar isso bem, numa zona segura para a gente conseguir dar próximos passos. Então, a estratégia é justamente para entender para onde o mercado está indo, que é para lá que vocês têm que guiar o negócio de vocês. Então, aqui, nós temos essas três bubbles, essas três bolhas, falando desde o posicionamento da marca, planejamento de coleção e também o entendimento do mercado. Quando eu falo posicionamento da marca, nós teremos vários artigos já confirmados em mercado para vocês entenderem se faz sentido vocês pertencerem a isso ou não diante da identidade da marca de vocês e do público que vocês pretendem atingir, da maneira que vocês querem ser vistos. Então, por exemplo, crie conexão emocional com o seu público ou a importância da experiência de compra no varejo de moda. As pessoas hoje não querem comprar só mais um produto, elas querem comprar uma peça com propósito, né? E isso tudo é elevado através do branding, né? O 99,9% das marcas que eu pergunto. Qual o diferencial de vocês? Me respondem essencialmente, qualidade e preço. E isso deveria ser uma premissa de qualquer marca, porque ninguém quer lançar um produto ruim e caro em mercado. Então, o diferencial, ele traz exatamente a mensagem que a marca transmite. Ou então, a reputação dela em mercado. O que vai despertar sensações, criar conexões, é a personalidade da marca. E isso tudo é justamente porque 65% dos consumidores já compartilham estar emocionalmente conectados a uma marca. Então, como que depois eu vou chegar na hora da comunicação e ter no meu Instagram um catálogo? Produto, 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 produto. Da onde vem a escolha desse produto? Isso pode ser resgatado até mais além, né? Por que eu escolhi trabalhar com moda perante qualquer outra escolha que eu pudesse fazer para a minha vida? Tudo tem um propósito. Isso faz com que vocês continuem a trabalhar com isso. Para o consumidor é a mesma coisa. Ele precisa entender por que aquele produto existe naquele momento. Desde o entendimento da cor. Ah, eu escolhi comprar rosa ao invés de verde. Por quê? De onde veio esse entendimento? Porque isso gera credibilidade para quem compra. As pessoas começam a entender que vocês, como marca, sabem sobre o que estão falando. E essa identidade vai fazer com que eles escolham vocês, como marca, e não outras centenas de marcas diante dos segmentos que vocês trabalham. Então, isso tudo vai gerando uma conexão além do produto, que é o óbvio. Ah, eu tenho uma marca de vestuário feminino. O que eu vou ter para oferecer para o meu cliente? Produtos relacionados a vestuário feminino. Isso já é óbvio, né? Agora, qual o além disso? O que eu me sinto mais apto para entregar com moda do que com qualquer outra coisa que eu pudesse fazer para a minha vida? E isso já transmite uma mensagem, já gera uma conexão emocional. Então, todos esses artigos que pertencem aqui a essa etapa de posicionamento da marca são pertinentes a mercado e vocês vão se questionar. Faz sentido para a minha marca pertencer, por exemplo, aqui, à diversidade e inclusão? Faz sentido para o público que eu atendo? Eles entenderem que nós pertencemos a isso enquanto marca? Se sim, quais os caminhos que eu posso tomar para gerar resultado no meu trabalho? Já tem um estudo de oito minutos com as melhores práticas, no caso aqui de diversidade e inclusão. Sustentabilidade, a mesma coisa. Ambos são top trainings globais hoje em mercado. Então, vai tornar a marca sustentável se eu me posicionar diante da sustentabilidade? Não, mas vai tornar a marca consciente do momento em que nós vivemos. Então, diante de mercado, se eu sou uma loja, se eu sou uma marca que não pertence a isso, enquanto outros pertencem, consequentemente eu vou ficar para trás de quem se posiciona. E esse movimento é o mercado que dá. Não é porque eu gosto ou porque eu acho legal. Não é porque o mercado caminha assim. Enfim, se eu tenho uma marca para atender mercado e o mercado muda, será que eu vou ter que mudar em algum momento? Vai fazer sentido esse reposicionamento? Que é um cenário semelhante ao da pandemia, né, gente? Então, marketing digital, né? Antes da pandemia, raras marcas tinham esse posicionamento já em mercado forte. Com a pandemia, quem não se posicionou ou sofreu com a marca ou até fechou. Em relação a marcas que abriram durante a pandemia, que tem seis meses, um ano, cresceram exponencialmente perante esse posicionamento que já era evidente para quem nasceu nesse período enquanto marca. Enfim, então aqui é justamente para entender um pouquinho dos cenários que eu preciso me posicionar ou não, mas que faz sentido eu saber, pelo menos. Quando eu falo de planejamento de coleção, aqui também tem vários artigos dos calendários, dos desfiles, de feiras, tanto de matéria-prima quanto produto pronto, inclusive, o passo a passo para o desenvolvimento de coleção. Ah, eu sou um varejista de produto pronto, mas pretendo desenvolver alguns produtos cápsula. Como é que eu posso começar a entender esses processos? Aqui já tem o passo a passo do planejamento, do desenvolvimento de uma coleção de moda. ou como que funciona o ciclo de moda e formação de tendências, e assim por diante. Da mesma maneira que nós partimos aqui para o entendimento de mercado. Selos e certificações, por que investir neles? Ou metaverso, né? A gente vê a Ambev hoje já fazendo o processo seletivo através do metaverso. Até mesmo no próprio BBB22, né? Quem acompanha grande parte da população brasileira assiste. Então, nos últimos três dias ali do evento, do reality show, nós tivemos uma experiência com os participantes através do metaverso. Então, faz sentido eu me mostrar presente diante desse cenário? Porque mercado é, ponto. A Magalu, né? Por exemplo, Magazine Luiza, que a gente, acho que acredito que a maior parte de vocês deva conhecer, enfim. Então, é sobre isso. Esse é o primeiro passo, indiferente do negócio que vocês tenham, se é calçado, se é vestuário, se é atacado, se é varejo, se é desenvolvimento, se é compra e revenda, se é multimarcas, não importa. Isso fala sobre o posicionamento do negócio, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Se quiserem, podem levantar a mão já. Fiquem à vontade, interagir. Fiquem à vontade aí, pessoal. Gilberto, eu vi que você reforçou sobre essa questão do branding, exatamente nessa parte da curadoria da marca, né? Exato. Dentro da plataforma, isso vocês também conseguem dar um suporte para o pessoal? Como é que é? A gente não trabalha diretamente com marketing digital, mas indiretamente sim, porque toda comunicação, ela começa na hora da compra, do desenvolvimento, na escolha de cada uma das etapas. Cor, estampa, modelo, estilo, tecido, tudo tem que fazer sentido perante o mercado. Agora, nós temos uma parceria com uma empresa especializada em marketing digital de moda, que é o Fashion Squad, e normalmente nós cedemos algumas consultorias pontuais, assim, de uma hora em média para fomentar esse assunto. Porque, de fato, não adianta ter o produto certo na hora certa e ele não estar bem comunicado. E vice-versa, não adianta ter a melhor comunicação e o produto também não estar no timing. Então, uma coisa diretamente depende da outra, senão não fecha, né? Algum lado vai ficar pendendo, digamos assim. Perfeito. Eu perguntei isso também porque é interessante fazer essas outras conexões com até mesmo aquilo que também o próprio Sebrae consegue ajudá-los, né? Como um todo. Só jogando já um spoiler aqui para quem já está participando. No próximo dia 28 de junho, nós teremos uma ação específica sobre branding. Então, eu quis fazer essa conexão exatamente para que as pessoas pudessem entender até que ponto vai a plataforma, até que ponto vai os outros entes, né? Dessa parte, dessa cadeia que trabalha com a moda, que pode ajudar os empresários. Não, perfeito. Acho que sempre faz sentido, tudo agrega, né? Mas o importante é sempre a gente sedimentar, desde o princípio, os melhores caminhos para isso acontecer. E por quê? Porque no momento que eu compro o produto errado, no momento errado, e vou comunicar isso, mesmo que seja da melhor maneira, não faz sentido. Então, a gente precisa da orientação lá no princípio de todo o processo, que é na hora da compra ou do desenvolvimento, se for o caso, né? Enfim, falando agora um pouquinho de produto, gente, que é essa segunda, essa terceira etapa aqui do material, aqui é onde a gente já vai entender, ó, todas as etapas de construção desse produto, desde os temas da temporada, preview de cores, materiais e estampas, os alertas de tendência, que é o que não pode passar do radar, né? Do que está mais repercutindo, de fato. E depois também análise de feiras, desfiles e varejo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos temas da temporada, que é um dos conteúdos mais acessados. Selecionamos aqui brevemente, ó, por exemplo, verão, no final do ano, verão 22-23, gênero feminino, por exemplo, e tudo voltado para o segmento de vestuário tecido plano. Um exemplo. Três cliques, e eu já vou ter aqui os quatro estilos emergentes para a temporada de verão. Existem outros estilos além desses? Sim, mas que não são tão evidentes quanto esses, que não tiveram tanto destaque perante os eventos oficiais. Feiras, desfiles, acompanhamento depois de vitrines, ruas, né, gradativamente, conforme a confirmação vai surgindo. Então, vou selecionar um deles aqui para explicar um pouquinho desse contexto para vocês. Peguei aqui o Jardim de Verão, que é um dos temas, que já está confirmado aqui, publicado desde novembro do ano passado, e vai fazer sentido lá para o verão do final do ano. Então, a gente tem mais de um ano de antecedência desse processo. Sempre vem essa breve resenha, explicando o mínimo desse estilo, para vocês entenderem se isso faz sentido diante da identidade da marca e também do público que vocês imaginam atingir. Logo abaixo aqui, já tem algumas palavras-chave para ficar no radar de vocês, tanto na hora de comprar ou desenvolver e também na hora de comunicar. O que é primaveril perante a nossa percepção? Porque aqui nós estamos, sei lá, com um pouco menos de 20 pessoas. Digamos que todos têm uma marca de vestuário feminino. Por mais que todos falem do mesmo segmento, as entregas finais são diferentes porque somos diferentes, pensamos diferentes. E é isso que tem que gritar. O primaveril, na minha percepção, se eu fosse colocar isso numa imagem, é diferente do primaveril do X, Y, Z e assim por diante. Então, é aí que vai surgindo a identidade que precisa estar presente na compra e no desenvolvimento do produto e, ao mesmo tempo, na hora de comunicar. É isso que vai fazer as marcas criarem conexão, o público, na verdade, criar conexão com vocês. Nível comercial, para vocês entenderem a aderência já minimamente em mercado. Marcas que já fazem parte, se mostraram presentes nesse estilo e já estão repercutindo. Aqui algumas referências, até um breve painel imagético para representar em fotos como traduzir isso em imagens, até porque hoje as principais mídias que nós usamos para veicular e comunicar esses produtos são através de imagens. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, aqui já tem essa percepção bem representada em fotos. E isso vai gerar uma tabela de cores específica para esse tema, já com o pantone dentro para não errar em a cor, que errou a cor, errou tudo. Tipo de matéria-prima, que a gente tem que ficar atento perante esse estilo. Isso aqui já está tudo cruzado com feiras e com desfiles, inclusive, para vocês não perderem tempo olhando 500 mil fotos por temporada, digamos assim. Tipos de estampas, que tiveram maior destaque perante esse estilo. Depois os pontos fortes de detalhes, de modelagem. E por último, os principais modelos. sempre vocês terão esses breves apontamentos sugerindo alguns caminhos para vocês não fazerem o mesmo do mesmo. E já mostrando alguns exemplos de como as marcas estão se posicionando a respeito dessas peças. Aqui, inclusive, dá para vocês criarem pastas preorganizando essa pesquisa por compra ou por desenvolvimento, tipo um Pinterest, digamos assim, para organizar mais o dia a dia de pesquisa. E por último, aqui nós temos no Veja Mais alguns conteúdos que não são só moda, nós não olhamos só para moda para entregar esse conteúdo de moda, nós olhamos para mais de 14 vertentes. Então, aqui nós temos algumas conexões que são pertinentes, que possivelmente podem impactar o consumidor final. E é interessante de vocês absorverem para ver se faz sentido diante da identidade, do posicionamento do negócio e do público-alvo que vocês têm a missão de atingir. Tá? Esse conteúdo aqui, por exemplo, gente, ele tem, ó, Jardim de Verão, sete minutos de leitura. Não quero que vocês percam tempo pesquisando. Quero que vocês saibam que tem que ser monitorado e pratiquem desde que faça sentido para a marca. Tá? Aqui tem outros estilos ainda. Às vezes, isso vai fazer sentido até mais de um, daí até é interessante criar linhas de produtos, não uma linha casual, uma linha fashion, uma linha eco-friendly. Enfim, dá para brincar um pouco com isso, sempre colocando a identidade de vocês no negócio. Tá? Eu gosto de mostrar aqui um pouquinho também do alerta de tendências, que isso é o que não pode passar do radar, né, também. Então, por exemplo, sempre terão os filtros, quero ver verão, gênero feminino, e tudo voltado para o segmento de vestuário, por exemplo. Três cliques, e aqui já surgem daí da imagem mais recente, do conteúdo mais recente para o mais antigo, digamos assim, os principais highlights, tá? Em conteúdos breves, ó, de três minutos, dois minutos, por exemplo, o top cinco de cores para postar na moda festa. Já está aqui num conteúdo de três minutos, diminuindo a margem de erro. De uma cartela de cores da temporada, que tem em torno de 60 tons em média, aqui vocês já têm as cinco mais. É um estudo feito a quatrocentas mãos, digamos, então é tudo para potencializar as tomadas de decisões que vocês têm que fazer no decorrer da marca, né, enfim. Então são vários, no finalzinho aqui tem como sempre carregando mais, do mais recente para o mais antigo, tá? O material é atualizado todos os dias, então são de três a quatro artigos por dia também, justamente para se manter monitorada essa onda de mercado. se alguma coisa mudar de hoje para amanhã eu preciso comunicar para vocês para vocês entenderem se faz sentido se posicionar ou não a respeito, tá? E aqui ao lado, ó, ainda aqui no menu desdobrável, eu gosto de mostrar também aqui em imagens a confirmação comercial, ó, como no caso aqui de varejo. Então, por exemplo, o que já está repercutindo pelas vitrines? a gente saiu da parte da tendência que já estava confirmada lá em novembro e agora a gente está vindo aqui para o varejo para entender afunilar um pouco mais ainda isso comercialmente. Então, por exemplo, quero ver tudo do segmento de vestuário na vitrine e do gênero, opa, vestuário na vitrine e voltado para o gênero feminino. da mesma maneira tem masculino, infantil, teen. Estou focando mais no feminino que acredito que é o principal ponto aqui da nossa reunião. Ó, já vão surgir as vitrines em tempo real do mundo todo para vocês gerem absorvendo de uma maneira mais comercial o que não pode passar do radar de vocês bem dentro de uma etapa um pouco mais avançada do que a análise da tendência apenas. Aqui já é um passo à frente. Gilberto, você pode mostrar também um formato aí do... Porque, assim, a gente também aqui tem pessoas do segmento de calçados, moda infantil e um dos segmentos que sempre também nos demanda bastante assim, que às vezes eles não conseguem fazer essa tradução do formato da tendência para o comercial é um pouco da moda infantil. Você pode mostrar ali mais ou menos só para eles terem uma ideia assim, mais ou menos? Deixa eu mudar aqui para a gente então. A gente só vai mudar o filtro daí, tá? Por exemplo, quero ver todas as vetrines voltadas para o infantil. Um clique já muda tudo. Legal. Aqui eu já deixei todos os segmentos para vocês verem já um pouquinho de tudo também. Legal. Perfeito. Tem todos, tá? E o interessante é que comercialmente também ele mostra até um pouco de como isso está exposto. então assim de repente na sua vitrine como você não fez um, né? De repente não tem uma dinâmica ali na vitrine que você não consegue explorar e de repente isso serve como referência. Apesar de que tem aqui uma bubble também, Thiago de VM, né? Perfeito. Legal. E aqui também já tem algumas sugestões tanto de layout externo quanto interno. Bacana. Do mundo todo também para trazer como fonte de inspiração mesmo, né? Legal. Então tem as duas percepções. Aqui a vitrine em si o varejo está voltado mais para produto e o VM já está voltado mais para layout mas em ambos dá para vocês terem boas percepções concordo contigo. É mais uma questão de visão mesmo, né? Não, sim com certeza. Com certeza. Bom, gente eu não tenho como não olhar o uso nas ruas com vocês também porque mais confirmado que rua não existe. Então aqui a gente já tem a rua também mega pertinente só não tem aqui infantil na rua porque é proibido, né? Então a gente vai ter foto só de adulto. Também atualizado frequentemente para vocês terem esse senso de realidade no mundo todo. Ah, mas eu viajo para Nova Iorque eu viajo para Paris não ao mesmo tempo então no tempo que você está em Nova Iorque olhando rua lá tirando foto de vitrine está acontecendo e está acontecendo outra coisa em Paris em Londres em Milão e assim por diante. Então é para vocês terem esse alcance maior investindo menos porque o dólar não está barato nem euro nem libra então é mais para otimizar tanto tempo quanto recursos. Tá? Bom eu gosto sempre de mostrar também aqui na parte superior nós temos uma busca direta que aqui vocês podem jogar qualquer assunto e o portal vai fazer uma varredura como por exemplo ah, eu preciso saber tudo sobre Blazer digitei Blazer vai puxar tudo sobre Blazer tanto conteúdos quanto imagens variadas de Blazer onde ele se encaixa tá? Então aqui em imagens para vocês transporem ideia vocês já conseguem ver da imagem mais recente sempre para mais antiga variadas possibilidades do Blazer e aonde que ele se encaixa desde o Blazer Cropped até o de alfaiataria com fechamentos variados cores variadas enfim da mesma maneira eu poderia buscar por marca poderia buscar por tecido enfim é uma busca mais abrangente mais rápida ali para ah, estou sem tempo preciso ver isso agora corre toca ali e deu e já vai puxar tudo tá? Gilberto o pessoal aqui até está interagindo aqui pediu para fazer uma busca ali de gravata só para um exemplo olha que curioso vamos lá gravata vamos ver aqui eu tenho alguma estabilidade aqui na minha internet só um minutinho é, aqui já tem já puxou até aqui o conteúdo esse é um conteúdo só, tá? eu vou até abrir com vocês porque é dentro de um estilo e já está confirmado até nas mídias sociais que é o estilo prep são algumas atualizações na verdade que já foram feitas ontem inclusive então é um conteúdo bem recente e aqui a gente já tem algumas conexões houve lançamento da série Elite então isso já se conecta com o público que fica lá no top 10 da Netflix é o que as pessoas têm mais acesso principalmente para quem trabalha com varejo então uma coisa vai puxando a outra é esse tipo de conexão que tem que surgir na hora da comunicação também e para isso vocês têm que estar embasados dentro desse conteúdo que é atualizado como a gente está vendo aqui de ontem para hoje no caso do Elite enfim então como apostar aqui já vem as palavras-chave até em negrito para ter uma leitura dinâmica muitas vezes a gente sabe que o dia a dia é bem corrido referências de influencers que já estão inclusive dentro dessa perspectiva até porque aqui a gente está vendo uma confirmação em mídias sociais tá? marcas inclusive grifes Louis Vuitton por exemplo se mostra presente nesse cenário então isso tudo vai dando mais garantias para esse produto existir no portfólio de vocês e o que denota também um pouco da confirmação dessa volta dos anos 2000 agora a gente vê também uma representante que usou muito gravata no seu look era a Avril Lavigne então isso também já traz um pouco disso o próprio Rebeldes na época também então assim traz um pouco dessa confirmação e como as pessoas têm se utilizado desse acessório para fazer a criação dos looks exatamente falando até em mídias sociais gente aqui na etapa de vendas que é uma das últimas etapas nós temos essas bubbles aqui de influencers que é um dos grandes pedidos assim os queridinhos ainda mais para quem trabalha com uma moda mais jovem de pessoas mais conectadas assim as mídias sociais coisas do gênero uma geração Z aí por exemplo enfim que já é uma outra perspectiva em relação a XY e assim por diante os millennials então aqui a gente já tem as quatro mais influenciadoras dentro do esporte wear ou Rio de Janeiro moda masculina moda praia e assim por diante tá aqui olhando pro team até as próprias escolhas de algumas celebridades instantâneas já de Picon por exemplo então tudo que for pertinente vai surgindo aqui de uma maneira muito prática de vocês acessarem e até por regiões ó Nordeste Goiânia os cinco o Nordeste brasileiro cinco financiadores pra ficar de olho aqui de novo então isso vai rodando no plus a mesma coisa street e assim por diante tá até os mini influenciadores né pra quem trabalha no ramo infantil enfim acho que também é interessante falar um pouquinho sobre styling composição como que eu vou apresentar isso de novo eu pego o gancho né indiretamente nós trabalhamos com essa comunicação se a gente não faz esse tipo de apresentação ficamos ausentes nessa etapa né então já ficamos atrás de quem faz então aqui a gente já tem como fazer a composição do styling de uma camisa esportiva ou duas maneiras da camisa polo falando desse visual college né e assim por diante combinações de cores também fotografando o mínimo de orientação gente tá eu queria na verdade na verdade eu vejo um universo de informações aí de uma forma mais otimizada né eu até fiz umas anotações aqui né que eu acho que em linhas gerais né Gilberto que o que a plataforma ela se propõe é simplificar a busca e otimizar o tempo né então eu acho que é isso que também tem essa percepção do porquê o quanto uma plataforma ela tem de ganho para uma empresa né total e é uma questão também você falou duas coisas mega importantes simplificar todo esse processo e otimizar tempo mas ao mesmo tempo antecipar tudo isso para ganharmos tempo né a gente precisa se entender nesses lugares que o mercado vai exigindo que a gente se posicione e isso requer tempo cada um tem o seu tempo né sim então por isso que a gente já trabalha com um ano de antecedência porque daí vocês conseguem planejar melhor criar estratégias se entender nesse lugar sabe absorver bem todos esses processos então é um outro cenário mesmo é outra coisa tá eu até polei uma etapa aqui que é da inspiração mas certamente ela não é a menos importante e aqui a gente tem essa bubble que se chama radar cultural então o que que eu preciso saber do que tá surgindo de evento de série de novela por mês né então já tem um radar cultural aqui de todos os meses agora em maio por exemplo nós temos alguns festivais Coachella Primavera Sound tanto do Brasil quanto de fora né inclusive temos presenças do Brasil fora como no caso aqui da Anitta Pablo Vittar então isso gera uma repercussão né faz sentido eu me mostrar presente nisso pelo menos eu tenho que saber pra estar no meu radar pra ver se eu vou me posicionar ou não na música a mesma coisa parcerias filmes documentários pra quem fala do infantil eu sou suspeito pra falar porque eu também assisto desenho então enfim legal só dessa geração fazendo essas conexões né igual desse radar cultural por exemplo amanhã é a estreia do Stranger Things né então já tem essa perspectiva eu vi que você comentou ali sobre a questão dos festivais né inclusive os festivais é uma grande vitrine assim de como as pessoas utilizam a moda como uma comunicação né inclusive até o Jonathan aqui ele fez um comentário que eu acho que seria interessante até da gente fazer uma conexão ali é exatamente igual nos festivais assim por exemplo os homens utilizando o cropped sabe então assim como que que é essa essa ambientação realmente de de usar a marca como comunicação né e usar a moda como comunicação perfeito boa colocação inclusive Jonathan isso eu sempre falo né que nada é por acaso é um comportamento que gera uma maneira de se vestir então vou voltar nessa etapa aqui da estratégia porque quando a gente fala de mercado são esses movimentos que a gente vai perceber o Jonathan citou o homem de cropped mas a gente também tem a moda petite que são de mulheres baixas ou também daqui a pouco a gente pode falar de mulheres muito altas que o comprimento de uma calça influencia então nem é só por uma questão de gênero de identidade de gênero mas às vezes a diversidade está entre mulheres sabe não é só grandes rupturas a gente está falando ainda de diversidade aqui nesse momento e a gente viu no início da apresentação que diversidade é um dos top trendings globais hoje em mercado só que diversidade não é só grandes rupturas assim gordo magro homem mulher preto branco não tem diversidade entre mulheres gordas entre mulheres negras entre mulheres baixas então é desmistificar um pouco isso para conseguir enxergar o teu público perante esse cenário ver se ele está sendo bem atendido porque no final é esse o propósito não é só apontar assim e dizer ah eu acho bonito estar presente diante disso não tem que fazer sentido né então identificar nesses festivais se isso que nem o Tiago falou aqui se isso é pertinente perante um comportamento que já está confirmado isso vai se tornando mais concreto mais seguro de dar próximos passos que nem muitas pessoas me perguntam assim ah mas isso aqui é só até a umidade que eu posso sugerir para o meu cliente será gente será que ainda remonta remonta essa questão do etarismo né exato será que tem idade ainda para as coisas a gente está vendo um crescimento da mulher madura tão grande em mercado até na própria TV ele tem o iFood fazendo a propaganda com uma pessoa com etnia oriental e com os cabelos brancos longos agora tem um movimento até dentro da beleza né do cabelo grisalho mesmo ser uma evidência então nada é por acaso isso são coisas perceptíveis beleza é um dos caminhos que nos dão atenção para dentro da moda e como que eu estou representando isso se eu tenho clientes que são mulheres maduras isso está aparecendo no meu Instagram está evidente então tem parece óbvio esses caminhos mas não são sabe aquela sensação gente poxa eu vou ter que desenhar o que eu faço para a pessoa entender sim com todos os lápis que a gente tiver na mão essa é a nossa responsabilidade enquanto marca ninguém é obrigado a saber o que eu faço agora é importante as pessoas saberem o que eu faço e como eu faço isso vai gerar mais valor para o meu trabalho além do óbvio de ter uma marca de vestuário e vender um produto de vestuário é isso que o material instiga a vocês olharem então aqui a gente tem esse movimento da geração prateada do ativismo do negro na indústria da moda do localismo do upcycling aqui que é um movimento sustentável vai tornar a marca sustentável se nós pensarmos em algum propósito semelhante a isso não mas vai tornar a marca consciente do momento minimamente presente diante de um cenário que todos estamos sendo afentados no mundo ponto então faz sentido isso para a minha marca faz sentido isso para o meu público vai gerar mais valor no meu trabalho se eu me posicionar dessa maneira ou se eu ficar ausente vai estar tudo bem também igual como se eu me posicionasse de alguma maneira é esse o questionamento que fica vocês vão saber responder isso da melhor maneira porque vocês sabem a maneira que querem ser vistos e sabem quem é o público de vocês mais do que nós aqui que estamos do outro lado por exemplo a gente entende de tendência em mercado cruzando essas coisas é melhorar ou melhorar gente não tem segredo com moda tem método vou fechar aqui esse ponto da mesma maneira que eu comecei é sobre isso não é o Gilberto que acha isso ou a WGSN ou a Start ou a WGSN é mercado como se você tivesse uma equipe de 200 olhando para isso todo dia toda hora levando essas informações e ver vai se posicionar ou não vai se posicionar ou não assim por diante tanto que a média de acesso dos nossos clientes é de 10 a 14 minutos por dia não é para se perder tempo ficar uma três horas por dia olhando isso não é para saber o que movimentou de hoje para amanhã próximo e assim por diante então aqui são vários artigos que vão trazendo esses entendimentos Jonathan aqui a gente olhou mais para feminino e infantil mas da mesma maneira a gente consegue olhar para o masculino e sim tem um movimento pop dentro disso que são temas eu não vou me aprofundar muito aqui que eu ainda quero mostrar mais um pouquinho da parte executiva agora do material da direção executiva que é dentro do Start Tools aqui gente ah não estou achando no meu fornecedor os produtos que eu quero comprar estou com receio de comprar porque o fornecedor também é um vendedor a gente tem que ter cuidado não é porque o fornecedor chega estou vendendo super bem isso aqui você quer comprar como que a gente vai entender isso se a gente não domina vai comprar no escuro então é um risco que a gente já está abrindo então muitas vezes quando a gente não acha não tem que ser comprando por comprar a gente pode pensar em estratégias como no caso tem marcas que trabalham com a gente que começaram a desenvolver pequenos produtos que não achavam em mercado para eles se entendendo nesse lugar sem pressão sem nada do gênero então o Start Tools ele eleva essa perspectiva porque aqui a gente já tem Tech Packs que são desenhos técnicos digitais prontos desde calçado bolsa acessório tudo então essas imagens aqui que vocês estão vendo na tela elas estão vetorizadas no momento que vocês baixam ela para o computador e abrem um programa de edição como Core ou Illustrator ou o próprio CAD vocês vão mexer nos vetores imaginem que essas linhas pretas estejam com alguns pontos e vocês vão editar isso e criarem uma peça autoral e mandar para uma produção fazer por exemplo ah mas eu não tenho essa produção Gilberto nem sei fornecedor que possa fazer isso para mim então a gente precisa entender fornecedores e aqui nós já temos aqui para mim tem inglês mas a gente pode mudar rapidamente aqui para português bem tranquilo já mudou tudo para português tá fornecedores Brasil Estados Unidos México Austrália tanto de aviamentos quanto de etiquetas embalagem tecido identidade visual fabricantes e marcas próprias os ditos peles digamos ali né private labels que podem ajudar vocês a iniciar um processo assim eu já estou enfim quase há 10 anos aqui na WGCN na Start então eu já vi muita marca iniciar no varejo comprando e revendendo e hoje já está confeccionando e começou no varejo e hoje já está no tacado então enfim as oportunidades vão chegando quando tu faz um trabalho sólido coeso ao que o mercado pede quem dá a letra do que vocês vão fazer é mercado se a marca existe para atender mercado se o mercado mudar será que eu vou ter que mudar também? Gilberto pegando o gancho que você falou eu também dentro dos atendimentos que a gente faz aqui com os empresários da moda uma das dos meus grandes mantras com eles é o seguinte para atender o mercado eu preciso entender dele então isso faz completo sentido quando você fala exatamente dessa do conhecimento para então saber se eu preciso mudar ou não sabe eu acho que isso é fundamental você fechou esse contexto bem bacana é sempre esse movimento é o que eu eu nunca vou cansar de repetir não tem segredo gente é só olhar para o lugar certo na hora certa mas para isso vocês tem que estar olhando não adianta fazer isso de olho fechado porque senão vou estar entregando um ouro na mão de vocês e vocês não vão saber que é ouro é se entender nesses lugares isso requer tempo de fato por isso que a gente trabalha dentro desse formato estrategicamente para ir ajudando agora aqui eu estou mostrando algumas coisas mas para quem iniciar esse trabalho com a gente vocês vão ter uma série de treinamentos para realmente entenderem como funciona cada uma das etapas e como explorar elas dentro das plataformas inclusive todos os meses nós temos aulas falando sobre assuntos pertinentes ao momento então tudo que é importante isso não foi sempre assim isso foi um movimento que aconteceu recentemente então para nós não é diferente como empresa a gente está sempre mudando isso é constante né então hoje essa estratégia está dando certo se amanhã não der certo a gente vai mudar porque vocês precisam estar preparados para isso e essa é a nossa função aqui de sempre estar na frente colocando vocês tá então há um suporte de pesquisa durante todo o período da parceria caso vocês deem andamento junto conosco agora aqui é só para entender mesmo como funciona esse processo não é por acaso que marcas que hoje tem médio grande porte conseguiram chegar onde elas estão esses são alguns caminhos falamos sobre vários deles inclusive então ah eu sou muito pequeno não tem isso a questão é se tu tem vontade se tu está disposto a olhar para o lugar certo e se movimentar para conseguir chegar onde você quer então por isso que a gente faz esse tipo de reunião para justamente entender a maturidade de vocês perante o negócio ver se é o momento o Thiago sugeriu isso inclusive porque ele entende bem dessa demanda é o que o Sebrae diretamente indiretamente influencia né Thiago sim esse trabalho com o pequeno negócio negócio então foi foi esse casamento que quando eu conversava com Gilberto eu falava Gilberto a gente precisa exatamente mostrar que para o pequeno isso também é factível para ele sabe então e isso que foi essa grande movimento exatamente para isso sabe para que eles entendam que a plataforma ela funciona tanto para o pequeno para o médio para o grande basta exatamente como o Gilberto falou é essa vontade e realmente fazer essa tradução da informação para o seu negócio perfeito antes da gente finalizar aqui eu também quero mostrar um outro recurso que às vezes é difícil acompanhar normalmente a gente está falando de de profissionais que lidam tanto com marketing quanto com compra quanto com venda e tudo ao mesmo tempo então realmente fica difícil abraçar tudo e aqui nós trazemos já sete processos diferentes de calculadoras que podem ajudar vocês a organizar eu como bom leonino com ascendente em virgem eu tenho uma organização psicótica com as coisas então eu organizo em três lugares diferentes e os três fashion está ótimo agora se algum der errado já é um ponto de atenção então aqui é mais um recurso para prevenir vocês de qualquer caminho fora do contexto principalmente falando em relação ao financeiro desde a precificação da peça payback retorno sobre investimento fluxo de caixa aqui é muito legal que dá para colocar esses appointments assim essas pequenas notas por dia aqui eu vou ter uma entrada lá eu vou ter uma saída como que eu vou fechar meu mês para a gente já ter uma previsão a longo prazo isso fica claramente desenhado aqui para a gente então isso tudo soma né aqui também dentro do tools nós temos a parte do do trending que são alguns highlights rápidos e magéticos do processo variados também desde cores o blazer cropped que ele não é qualquer tendência de blazer é o blazer cropped ponto tudo imageticamente para vocês para quem é mais visual por exemplo ter esses recursos também tem gente que já gosta de um texto outros já gostam só de imagem então tem os dois caminhos para todo mundo conseguir se entender tá bacana e Gilberto você pode mostrar um pouco também que é uma das das dores assim que os nossos empresários eles sempre falam sobre essa parte das finanças você pode simular um pouquinho na parte do financeiro para que eles entendam realmente principalmente essa parte como fazer realmente a precificação de um produto sabe essas são um pouco das dores que a gente escuta bastante é excepcional aqui por exemplo o fluxo de caixa esse é antes ainda da precificação porque é o primeiro passo digamos assim então aqui a gente vai colocar uma data qualquer ou sei lá vamos colocar a data de hoje eu tenho aqui no dia 2 uma nota no dia 2 não perdão dia 26 eu tenho uma nota vou fazer um registro aqui dia 26 do 5 de 2022 uma despesa de compra de tecido vamos pensar assim eu estava pensando em algo mais voltado para o lojista mas ok vamos colocar compra de tecido o valor foi de 3 mil reais tá adicionei ó vocês viram que ficou um pontinho vermelho e o saldo atual é de menos 3 mil só que aqui no dia 30 eu vou ter um pedido que vai entrar então no dia 30 do 5 eu vou ter uma receita que é um pedido de sei lá 70 peças algo aleatório e vai me entrar um valor de 12 mil reais adicionei vai ficar o appointment aqui então a gente sabe que do saldo projetado até então nós temos menos 3 mil que estamos no dia 26 mas até o final do mês nós teremos uma receita de 9 mil reais de acordo com toda essa tabela aqui que nós vamos criando no decorrer ou vamos projetando que dá para selecionar outros meses lógico né aqui eu estou em maio mas dá para já colocar apontamentos pedidos em agosto enfim então a gente consegue ter mais clareza mais visual mesmo e daí vocês podem baixar relatórios inclusive aqui ou criar filtros é bem tranquilo tá precificação aqui já é um pouquinho mais complexo a gente dá treinamentos inclusive através de vídeos tá que a equipe já está preparada inclusive para conseguir construir melhor isso porque não é em uma aula assim que a gente vai conseguir entender todas essas variáveis porque não são poucas aqui mas da mesma maneira vocês vão ter a possibilidade de entender como fazer margem de lucro esquemas de porcentagem ganhos e perdas todas são diferentes ó mas é legal ah aprendi uma apliquei próximo para vocês irem realmente praticando e se entendendo porque daqui a pouco os raciocínios vão se cruzando e daí isso vai ajudar vocês a fazerem novas projeções diante de outras perspectivas melhor construídas tá legal Gilberto muito bom dúvidas gente vamos abrir para dúvidas Tiago claro sem problema nenhum gente pergunta em tudo que vocês quiserem é alguém tem alguma dúvida se quiser pode abrir o é abre o microfone já fala e aí a gente vai seguindo aqui não fiquem tímidos tá um de cada vez Gilberto então assim eu tenho só uma eu tava também fazendo umas anotações aqui é diante diante dessa plataforma né eu vi que você comentou que tem uma que vocês tem uma equipe por trás né que tem essa essa parte da da de apoio né que dá essa essa parte de apoio e geralmente por exemplo vocês vocês fazem um formato de tutorial pra quem né tem como é que funciona essa dinâmica vamos pensar assim ah Tiago foi lá e adquiriu né a plataforma como que funciona esse pós depois né da aquisição como que funciona perfeito no momento que nós iniciamos o contrato a gente disponibiliza já o login e senha definitivos pra vocês já poderem ir mexendo livremente nos conteúdos e já passamos no mesmo e-mail a programação dessas aulas iniciais porque é de suma importância que sejam realizadas porque é aí que a gente vai ter o aprendizado no tato mesmo assim né eu até costumo dizer que é um momento muito de descoberta sabe porque aqui agora ok entendemos a dinâmica de como funciona mas na hora de praticar isso durante as aulas é que fica cristalino o quanto isso muda o dia a dia de quem lida com isso de fato diariamente então nós temos uma programação com horários definidos agora ah não consigo fazer nesse horário como eu faço a gente pode marcar um horário específico isolado né é legal participar desses ambientes virtuais porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro que ficou em silêncio que nem aqui né a gente tá em silêncio daqui a pouco surge uma dúvida ah eu tinha essa dúvida todo mundo fala internamente digamos assim mas esses ambientes virtuais são pra isso pra fomentar mais pra instigar mas ah não me sinto confortável quero fazer sozinho temos como marcar esse horário ou quero fazer em outro momento de madrugada que a minha equipe não vai estar disponível na madrugada mas nós temos a gravação da aula e daí vocês podem assistir a ela no horário que achar mais conveniente em etapas inclusive e podemos marcar uma conversa posterior coisas do gênero o importante é que a aula seja realizada ponto porque eu vou entender que vocês estão preparados pra ir mexendo no material ah terminou a aula e surgiu uma dúvida no dia posterior vão poder entrar em contato com a gente por telefone por e-mail por chat por whats a questão é vocês estarem bem atendidos gente ponto tá então todo esse acompanhamento assim esse suporte que eu chamo de suporte é o ano inteiro a gente tem uma equipe mega ultra qualificada pra prestar esse acompanhamento na íntegra assim com as dúvidas forem surgindo uma outra dúvida né que eu acho que possivelmente é o que as pessoas falariam assim então a partir do momento em que a gente né firma essa aquisição geralmente essa vamos chamar de assinatura não sei essa assinatura ela é de quanto tempo é de um ano como é que é que funciona isso é no mínimo anual né porque aquela coisa consigo ser fitness em um mês mesmo que eu tenha maior das vontades não tem como então a gente de novo né precisa se entender no nosso momento isso requer tempo então nós já testamos contratos menores no momento que não é efetivo pro nosso cliente não é pra nós então é por isso que a gente firma o contrato anual e daí lógico que esses valores anuais podem ser parcelados ou tem a variação da vista com um mega ultra desconto então tem possibilidades aí que nós vamos articulando pra tentar ajudar ao máximo no momento da aquisição legal mas a senha até pra complementar ela é mobilidade então vocês não vão ficar presos numa máquina vocês podem acessar do tablet do computador do celular desde que haja internet né enfim então ela é bem responsiva né a plataforma ela consegue ela bem permear por essas se adapta até ela isso legal isso é fundamental né porque eu super uso no meu celular inclusive é o lugar que eu mais uso entendi legal não acho que isso é é bom explicar né pras pessoas porque a gente fala assim poxa será que eu vou ter que ficar ali não hoje em dia a gente precisa dessa dinâmica né então tá ali tá atendendo o cliente mas daqui a pouco tá no celular já manda até por isso que a gente sugere até salvar as pastas ali que eu mostrei brevemente virtuais porque ok se eu baixo no computador vai ficar lá naquele computador e daqui a pouco eu abro em outro lugar e eu não tô com a pasta lá então já deixa virtual dentro do próprio portal não ocupa espaço da memória do celular do computador de nada e fica esse dinamismo que é o que a plataforma de fato propõe né legal muito bom muito bom mesmo o que mais obrigado Gisele mas alguém tem mais alguma dúvida gente assim né de da plataforma em si da funcionalidade tem alguma coisa assim Gilberto que você não não falou agora né durante sua fala mas que de repente que você vê aqui na na né nessas abas aqui laterais que é legal apresentar acho que vamos pelo menos aqui das abas eu já apresentei praticamente que tudo tá legal aqui o que eu posso mostrar pra vocês é um pouquinho de como funcionam os meus arquivos que são as pastas que eu salvo legal então salvei uma pasta lá no trends anterior um grupo de imagens que nem esse aqui deixa eu fazer um com vocês junto que daí fica mais mais claro legal vou pegar aqui um imagens desfiles tá vamos selecionar algumas fotos aqui juntos deixa eu carregar aqui pra mim ó quem não ouviu falar do desfile da Balenciaga né já repercutindo horrores tá gostei dessa imagem quero favoritá-la numa numa pasta vou criar uma pasta aqui ó Sebrae tá criei a pasta agora eu quero salvar mais fotos dentro dessa pasta gostei disso aqui também opa vou favoritar em que pasta na pasta Sebrae ok quero favoritar também essa aqui em que pasta deixa eu só tirar essa barrinha daqui que eu não tô conseguindo ver a pasta do Sebrae ah pronto ó deu salvei eu vou salvar mais um produto aqui vamos pegar um outro desfile né pra não ficar também no mesmo esses aqui são os mais recentes né deixa eu já fazer uma dinâmica diferente aqui vou pegar esse aqui ó essa outra imagem mais diferente salvei na pasta Sebrae viram que eu estou salvando dentro do trends tá que é da direção criativa agora eu vou ir aqui pra tools vou abrir aqui os meus arquivos aqui está a pasta Sebrae agora dessa pasta aqui das imagens que eu salvei eu vou clicar em uma imagem qualquer desse look aqui eu quero entender o que nós já temos de ficha técnica relacionada que pode me ajudar no desenvolvimento a me aventurar nessa parte de desenvolvimento pra não precisar comprar tudo caso eu não ache e aqui já vão ver todas as tech packs então os materiais eles se conectam né bacana daí por exemplo vou salvar sei lá esse essa ficha técnica digital tá vou adicionar ela aqui na coleção verão 22 ok agora eu vou voltar para o meu estúdio opa vou voltar aqui então nos meus conteúdos aqui está a pasta Sebrae deixa eu colocar aqui em tools de novo perdão gente meus arquivos perdão vou entrar aqui nas coleções e aqui está o produto que eu salvei na coleção verão 22 vou entrar aqui para ver os demais já salvei mais alguns clico aqui em cima do desenho técnico digital e ele abre para mim frente e costas já e se vocês quiserem editar essa imagem vocês podem baixar o CAD abrir no Core ou Illustrator ou no próprio CAD e conseguem editar no vetor ou até a própria sugestão de ficha técnica aqui do lado que vocês podem editar aqui dentro mesmo ou podem baixar ela e editar no próprio computador no caso por exemplo você fez essa pesquisa nesse caso por exemplo finalizei essa peça então eu consigo baixar ela numa imagem num formato aquele formatinho ficha técnica modelo como é que é só para o pessoal assim que como a gente né acho que é interessante a gente fazer essas analogias eu acho que aqui no meu computador é que eu estou numa máquina aqui do escritório eu acho que eu não tenho Corel instalado não tranquilo mas só para dar para entender que dá para ali no momento já baixar já como ele bate exatamente na dinâmica frente e costas como a gente está vendo aqui e o posicionamento das imagens legal no mesmo formato que a gente já conhece maravilha não perfeito ah uma dúvida também que me surgiu aqui agora que eu acho que provavelmente é uma coisa que o pessoal pode estar se perguntando na parte do ai que preconceito eu tenho com o Corel então vai para o Illustrator o Corel eu bom didaticamente né pelo que eu me lembro da faculdade primeiro se ensina o Corel depois o Illustrator e tem algumas instituições que até mostram um pouquinho do Audaces mas na dinâmica o Corel é o mais simples né mas enfim não é tudo que a gente se adapta né enfim é com certeza é deixa eu só perguntar é eu estava comentando da parte financeira ali no financeiro por um acaso ele mostra também em formato gráfico alguma coisa assim é só que eu queria saber algum sim alguma sim né legal exato só porque é interessante né porque é para quem está ali mexendo nessa parte do administrativo né e eu sei que nossos empresários também são eu empresários né sim então ele é o criativo ele é o financeiro ele é o compra aqui já tem alguns gráficos lógico a gente não tem nenhum recurso inserido enfim mas sim alguns já apresentam os gráficos já pode baixar o histórico inclusive para ver a evolução do negócio maravilha isso tudo depois quando quando se inicia para todo mundo ficar tranquilo tem vídeos que nós passamos para vocês até terem salvo e caso precise reforçar essa dinâmica vocês tenham isso já na própria máquina de vocês mas sempre que for necessário pedir algum auxílio aquele suporte ele serve para isso também maravilha Tiago acho que agora chegou o momento de nós trazermos aquela surpresinha para quem ah é a surpresa que a gente deixou para o final né isso depois para quem for acompanhar depois o vídeo também diante dessa parceria nós realmente há mais de 22 anos nós colaboramos com o mercado de moda inclusive dentro da pandemia nós tivemos valores diferenciados para enfatizar o mercado de moda aqui no Brasil para ajudar então nós com essa colaboração aí do Sebrae nós disponibilizamos um valor diferenciado também para quem demonstrar interesse em dar um próximo passo com a gente a gente pode marcar uma apresentação direcionada também bem tranquilo que nem a gente fez mais ou menos aqui mas diante dos objetivos que ele e você vai nos trazer então eu vou parar o meu compartilhamento aqui Tiago e daí tu compartilha aí da tua tela tá beleza acho que parou o compartilhamento parou agora eu vou compartilhar aqui com vocês peraí deixa eu só achar aqui primeiro só um instantinho nós disponibilizamos um QR Code e vocês podem apontar aí a câmera do celular na tela vai abrir um Forms para vocês preencherem com um mínimo de dados aí do negócio de vocês e daí a partir disso a gente consegue fazer um contato mais direcionado para tirar alguma dúvida caso vocês não tenham se pronunciado aqui durante a reunião quero falar mais pontualmente para entender melhor como funcionaria para mim se faz sentido a gente vai ter o maior prazer em atender vocês gente maravilha peraí que eu estou tentando aqui vamos ver se vai abrir conseguem ver aí pessoal dá um joinha abriu abriu né beleza então esse aí é o nosso QR Code que a Start by WGSN fez por conta desse alinhamento juntamente com o Sebrae e a gente entendeu que é uma forma da gente estar incentivando os negócios de vocês e é fundamental para quem está está nos assistindo aqui agora né o vivasso aqui mas também com certeza logo depois a gente já vai estar disponibilizando esse vídeo então para que vocês possam ter essa essa perspectiva aí essa possibilidade e eu acho que é isso né Gilberto a gente está fazendo exatamente uma uma aproximação né e está está fomentando os negócios de moda que é o nosso grande objetivo aqui que foi passar esse recado né eu acho que é isso a gente também está nesses momentos né de momento híbrido né de volta ainda de retomada do mercado mas a gente tem sempre um pouco também de resgatar esses momentos aqui também no digital que é uma uma das grandes lições que a gente teve durante essa pandemia né então esse momento que a gente teve mas é isso gente o recado era bem mais era esse é uma forma rápida QR Code deu erro Ana tentei fazer a leitura e deu como QR Code desativado deixa eu fazer um teste aqui peraí deixa eu parar compartilhamento aqui e aí depois gente eu volto com ele só para testar novamente estou fazendo um teste você aceitou os cookies Ana tem que aceitar todos os cookies a campanha foi desativada por alguma razão é verdade deixa eu verificar aqui com o meu marketing só um minutinho acho que pode ter sido o teste né Gilberto pode ter sido é pode ter sido o teste mas a gente vai vai resolver aqui pessoal não se preocupem tá peraí tem mais um minutinho para a gente que a gente já verifica isso mas alguém tem alguma dúvida pessoal eu estou estou aqui e o Gilberto também a gente vai vai tirando sanando essas dúvidas aí sem problema e o meu QR Code é o mesmo do teu né Tiago então eu acredito que vai dar a mesma pode ser que deixe um erro também né mas eu acho que pode ter sido o teste que foi feito né e às vezes esqueceram de a correspondente aqui do nosso marketing pediu um minutinho e já está verificando e a gente já compartilha de novo gente perfeito maravilha não aceito para mim também tá perfeito já a gente já está verificando já vamos dar um retorno definitivo enquanto isso gente querem tirar mais alguma dúvida falem Gilberto a Ana perguntou aqui hoje ela gostaria de saber valores vamos pensar assim vamos pensar que não tem essa perspectiva do Sebrae ou sei lá eu sou uma marca que quero hoje buscar hoje como que a gente faz pode falar uma média porque eu tenho variações então não consigo definir um valor mas uma média de investimento vai de uns quatrocentos até seiscentos reais digamos assim tá e nós temos algumas variações diante disso e daí lógico que diante do da parceria aqui nós fomentamos algumas vantagens em relação a isso legal que acho que porque não adianta também eu te passar um valor Ana porque a gente não sabe o que vai ser útil para ti ainda então fica muito vago fica muito aberto eu nem me sinto confortável de te passar um valor definitivo e é legal que a gente dê uma mínima conversada para entender o que tu faz que eu nem sei qual o segmento da tua empresa não sei que público não sei quanto tempo não sei nada disso que é importante para a gente avaliar e daí sim a gente passar uma proposta direcionada com essa vantagem que nós já conseguimos aqui diante dessa parceria só uma dúvida também que pode ter surgido também geralmente as assinaturas elas são o valor sempre anual o valor é anual anual ok e vocês podem parcelar que daí fica esse entendimento de mensal mas o contrato é sempre anual de um ano ali legal vou colocar o link aqui no chat peraí a gente já está verificando aqui o link deixa eu ver se a minha correspondente já viu Gilberto me surgiu uma outra dúvida aqui também geralmente o o o que que você pode falar assim de que você percebe de de maior ganho realmente assim para uma empresa pequena vamos pensar assim que ela adquiriu né fez a assinatura e ela deu para vocês assim de feedback o que que geralmente você tem de feedback das pessoas das marcas nós temos nós temos até uma uma aba ali dentro do próprio link do site que nós temos os cases de sucesso feedbacks de clientes depois vocês podem dar uma aprofundada legal umas três pontos assim me gritam quando a gente olha para quem começou e depois de um ano que é assertividade tá olhar para o produto certo na hora certa nós tínhamos tantas marcas que faziam sei lá 30 produtos e chegavam para a gente ou compravam 30 modelos diferentes e chegavam para a gente e falavam Gilberto eu não sei porque eu vendi só mais 10 desses 30 e 20 estão encalhados lá no estoque se a gente prever isso numa pesquisa como essa que eu mostrei um pouquinho aqui para vocês a gente consegue entender que a energia que a gente colocou nos 30 a gente vai colocar só em 10 antes disso então isso se chama assertividade tá outro ponto é antecipação para eu ficar à frente da concorrência para eu conseguir chegar no patamar diferente e não ficar só nessa zona de competição que fique em preço né às vezes eu tenho o produto certo não era certo mas eu descobri isso ao mesmo tempo que meu concorrente daí fica a briga na competição eu não ganho o mercado então essa antecipação de um ano também é estratégica para vocês chegarem na frente e se posicionarem primeiro que todo mundo que daí vocês conseguem ganhar mercado isso é uma das vantagens da antecipação né tempo a favor sempre é uma virtude né se prevenir e o terceiro principal ponto é a otimização de tempo a gente tem N demandas num dia para quem desenvolve para quem compra para quem cria estratégia para quem cuida da administração para quem cuida da comunicação e faço tudo isso junto gente é impossível fazer tudo perfeito não tem como então aqui a gente traz um alcance maior para otimizar o tempo de vocês e vocês conseguirem não perder qualidade em cada um desses processos mas ganhar dinamismo e olhando para o que realmente vai dar mais resultado então acho que esses três Tiago assim ó é premissa legal bacana até coloquei ali assertividade antecipação e otimização do tempo perfeito ó gente eu consegui um link quero que vocês testem aí para a gente vamos lá você vai compartilhar daí Gilberto colocando ele aqui no chat conforme o geor ou a geor não sei testar aqui ele está funcionando aqui contra tempo sempre há né gente a gente tem que ter só o jogo de cintura exatamente e eu acho que é isso e o digital mostra exatamente isso né Gilberto essa possibilidade da gente estar na hora do acontecido ali e a gente se reinventar também exatamente testaram aí gente deu certo o link só para saber aqui Gilberto o link é esse mesmo né que aparece um um formulário isso né e aí ele tem algumas etapas que é o nome celular e-mail e uma pergunta é só para identificar que não é um robô enfim entendi beleza e daí falar com especialista daí vai chegar aqui na minha equipe para eles agendarem uma reunião com vocês e eles vão ver a disponibilidade ali na minha agenda e daí Ana enfim que já levantou a mão aí o geor também ou a geor não sei a gente consegue falar um pouquinho mais no detalhe para eu passar daí uma proposta definitiva para vocês com essa vantagem aqui de de desconto né que lógico que é desconto gente tá se eu não tinha falado ainda a gente acha que não tinha falado é desconto tá porque a gente sabe que o financeiro é o que pega no final das contas então a gente vai conseguir trazer um pouquinho de mais acessibilidade de tudo isso tá para entender os prós principalmente e as vantagens que vocês terão acesso diante desses objetivos que vocês já têm legal a AGO falou que é a AGO lá do Belém do Pará então a gente está vendo que a gente já tem também essa amplitude perfeito legal Gilberto vamos ver se também amanhã a gente também consegue disponibilizar também o QR Code de novo ativo né que eu acho que também é uma forma fácil também das pessoas também já 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 verem visualizarem também né eu vou eu vou copiar esse link aqui e vou vou colocar aqui numa uma pastinha também e aí amanhã é você me manda direitinho esse QR Code também ajustado né eu peço para a minha equipe fazer isso fica tranquilo não perfeito bom gente eu acho que é isso o recado que a gente queria dar a vocês essa perspectiva essa possibilidade né que a gente vislumbrou de para quem não conhece até gente eu sou conhecido aqui na empresa por fazer tours tá lógico que agora só está eu aqui no escritório mas só para vocês conhecerem um pouquinho dessa sede aqui que é em São Paulo nós estamos falando do Itaim Bibi em São Paulo para quem conhece então aqui é um pouquinho do escritório tá a gente tem algumas salas de reunião normalmente antes da pandemia ainda não é o cenário ideal para vocês irem tomar um café aqui com a gente mas quando voltarmos efetivamente ao normal vocês podem vir sintam-se mega vontade aqui é um pouquinho do nosso espaço tá bom quem sabe quem sabe a gente faz até de repente uma missão né já quero visitar aí a gente já já marca de passar um dia aí na WGSN exato divertido bacana legal Gilberto muito obrigado pelo teu tempo pela tua disponibilidade te agradeço aí né desde sempre até um pouco da paciência também né que a gente vai e volta vai para lá e para cá e tenta fazer isso tenta fazer aquilo dá isso não dá mas assim quero super agradecer aí a tua equipe também que foi super solícito também e é isso muito obrigado em nome do SEBRAE em nome dos empresários da NEDMOSA do Distrito Federal e espero que muito em breve a gente consiga também estar fazendo outras ações daqui para frente é isso com certeza nossa Thiago muito obrigado também pelo tempo teu de dedicação e de todo mundo que entrou aqui na reunião e de todo mundo que vai entrar inclusive eu espero que vocês já saiam melhor dessa reunião do que vocês entraram então e o que nós pudermos ajudar gente contem com a gente é a melhor marca do mundo em pesquisa de moda e entendimento de mercado então vocês só estarão atrelados aos melhores então eu sempre friso muito isso porque é onde a gente mira então eu realmente agradeço muito pela oportunidade e espero que surjam mais oportunidades a partir dessa para a gente chegar em todas as pessoas que veem isso como uma boa oportunidade para elas mesmas maravilha Gilberto muito obrigado boa noite aí para você a Gisele eu amei Gisele obrigado eu acho que é isso a gente conseguiu realmente de uma forma rápida passar a informação que era isso que a gente precisava assim de mostrar para as pessoas para que elas vejam o negócio enquanto negócio estratégico eu acho que é isso esse último recadinho e mais uma vez para atender o mercado eu preciso entender dele então é isso que a gente está juntos e misturados nessa perspectiva exatamente é isso mais uma vez obrigado gente obrigado aí para todo mundo que está aqui obrigado quem vai ver a gente obrigado Gilberto é isso até mais gente até a próxima um beijo gente tchau 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 tchau